Um dia de muita felicidade para todos os advogados de Santos, para toda a diretoria. Queria aqui agradecer, em nome da presidência do SEBRAE, doutor Tirson Meirelles, esse protagonismo que estamos fazendo aqui na subseção, uma semente que com certeza vai para todo o Estado e para todo o Brasil. A criação do NAJ, o Núcleo de Apoio à Gestão e Escritório de Advocacia, não poderia se dar com nada mais do que com o SEBRAE em parceria. Então ficamos muito felizes, o primeiro grupo já foi montado, estamos indo para a segunda turma e o Núcleo vai assessorar cada vez mais, não apenas o jovem advogado, mas o advogado que tem aquele intuito de empreendedorismo também, as dificuldades e as novidades desse novo processo, que não temos mais a novidade apenas do processo eletrônico, do processo digital, mas temos inúmeros desafios aí, agora, nesse novo rumo, nessa advocacia moderna. E não poderíamos estar mais felizes do que nada mais do que o SEBRAE nessa parceria. Então, obrigado a todos os envolvidos, participem dessa nova parceria e com certeza a advocacia vai usufruir desse núcleo de apoio da melhor forma possível para o empreendedorismo, não apenas do seu escritório, mas de toda a relação entre cliente e advogado também. O processo digital já não é mais novidade, está antigo. As novidades hoje são inúmeras que envolvem o novo escritório de advocacia. Temos a utilização de robôs por parte até do próprio Poder Judiciário, lá no STF. Isso tudo influencia na prática do ato do advogado. E nós temos que trazer todas essas novidades para dentro do escritório, para o dia a dia da advocacia. Então, a advocacia moderna tem que ter um apoio da subseção de Santos e a Ordem aqui, de forma pioneira, está lançando o núcleo de apoio à gestão ao escritório em parceria com o SEBRAE. Dia de muito feliz, um dia que com certeza vai entrar para a história da subseção.